O Ministério da Saúde está vivendo um momento de evolução importante, mas é uma tarefa enorme, porque como trabalha com essas responsabilidades descentralizadas, entre o governo federal que assume 50% dos custos, mas as execuções são realizadas, ou pelos governos estaduais, mas principalmente pelos municípios, existe aí uma corresponsabilidade, mas os mecanismos de definir com maior profundidade a real responsabilidade do executor é um processo que está em andamento. Esse processo existe hoje em dia no sistema de saúde há 20 e tantos anos, mas o detalhamento da fixação de todo o sistema, aumentar a eficiência, etc., é um trabalho que está havendo um aprofundamento. E eu não entendi como vai funcionar o índice de medição de eficiência. O senhor chegará a debater alguma forma? Está sendo estabelecido num debate técnico quais são os medidores, está certo? Inclusive o índice de satisfação das pessoas atendidas, vai-se ter medição sobre o atendimento dos médicos, dos tratamentos, etc. Então, com isso, por uma lista de indicadores que está sendo estabelecido nessa relação contratual, vai haver possibilidade de transparência absoluta de cada posto, cada atendimento, está certo? Então, isso realmente vai estar à disposição no próprio posto, está certo? E isso também vai ser possível controlar em âmbito estadual e nacional e pelas regionais. Outra coisa, na sexta-feira passada, a Secretaria de Aviação Civil soltou a minuta de licitação e tal de forma como vai funcionar. Aeroportos entrou? Porque é um assunto, enfim, tão importante estar nessa fase de debate. Vou falar de aeroportos depois, está certo? Deixa eu terminar a saúde, depois eu falo ainda sobre o PPARC, está certo? E aí depois abrimos a pergunta, está certo? Eu estou... Só uma dúvida. Mas já existem alguns, enfim, vocês já estudaram o tipo de indicadores de palavra incelêncio. Eu vi uma entrevista do ministro Padilha falando, por exemplo, que poderia ter pessoas da ouvidoria do ministério dentro de postos de saúde, pegar o telefone das pessoas e ligar para perguntar sobre a satisfação. A ideia é justamente trabalhar de transparência e ter a plena medição. O ministério vai trabalhar com auditorias e visitar os postos, está certo? Quer dizer, vai se buscar definições contratuais, indicadores de medição e vai ter auditorias de acompanhamento do sistema de funcionamento. Então, teoricamente, essa rede está em estruturação, que é uma parceria com o contrato definido claramente. E também já existem alguns mecanismos de aprimoramento. Anteriormente, o dinheiro que saía do ministério ia para a prefeitura e não numa conta específica hoje. Isso vocês já publicaram, inclusive, mas entra numa conta específica. Todos os saques são claramente infinitos para onde vão. Então, tem toda uma estrutura de avanço importante na melhoria da gestão. Agora, com esse índice de medição de eficiência, você eventualmente ainda no município, pode ser criado um ranking, por exemplo. Tal hospital, tal centro de saúde tem uma posição melhor do que esse. Perfeito. Vai ter estímulo ou vai ter alguma retaliação? Como vai funcionar o relacionamento? Quem atingir as metas vai poder receber aumentos de valores que serão transferidos. E conforme os índices vão crescendo, vai ter aumentos gradativos maiores de recursos. Então, justamente, a inteligência, eu brinco muito sobre esse tema normalmente, construir contratos inteligentes é uma peça-chave para que haja melhoria de funcionamento. Então, justamente, vai existir esse mecanismo de possibilitar que o município e o posto, as unidades que trabalharam melhor, que venham a obter mais recursos. Isso é um estímulo. E, vamos dizer, mesmo quando houver, eventualmente, uma economia na gestão de custos e remédios, essa economia vai ficar naquela unidade em benefício ao desenvolvimento. Agora, como é que o seu funcionamento vai entrar em funcionamento? Ele já está começando em algumas unidades, vamos dizer, e ele vai... Caráter espiritual? Não, já tem mais do que caráter espiritual. Mas, os objetivos é que isso, vamos dizer, já até o fim do ano, já vai ter uns 20% do sistema introduzido e, garantiramente, vai passar o país todo. Agora, os que estão em pior posição, porque eles já estão em posição ruim e não estão recebendo tanto dinheiro quanto os demais. É uma bonifica. O dinheiro se recebe igual, certo? Hoje, para começar. E depois vai ganhando a melhoria. É, mas aí o melhor vai ganhar ainda mais dinheiro, o pior vai continuar ganhando. Mas aí também, justamente pelo apoio do Ministério, vai se procurar estimular que haja melhorias, quer dizer, existe até uma filosofia global que as regiões mais pobres recebem maior apoio do que as meses, essa sistemática já existe, vamos dizer, em tempos... Tem município que tem dificuldades enormes de fazer a sua parcela de contribuição, então, esse mecanismo já existe. O problema, então, pelo que está entendendo... Tem três faixas. O governo federal passa o dinheiro, mas não sabe exatamente como que é gasto depois na conta, pelos municípios, pelos municípios... Essa foi a evolução de fazer a obrigação daquele dinheiro que vai para lá, hoje, entrar numa conta, que vai dar condições ao Tribunal de Contas da União, seja o que for, de poder controlar exatamente cada cheque que é pago, cada pagamento que é pago, para saber claramente a destinação para onde for. Para ficar exclusivamente na área de saúde e não misturar com outras contas. Agora, esse índice de qualidade, então, ele não está e não existe ainda. Está sendo feito. Já existe, agora a introdução, esse contrato que é trabalhado, os índices já estão estabelecidos e a evolução, essas coisas também não são, tem que haver uma melhoria permanente. Não existe um índice que o resto da vida fica igual, normalmente há melhorias. Então, o importante é a construção desse processo, que os municípios, as unidades que trabalharam melhor, elas poderão receber mais recursos. Isso é uma premiação para estimular, conforme a sua pergunta. O sistema está estruturado, certo? Agora, para introduzir em todo o país, é um trabalho que não fica pronto de um dia para o outro. O senhor acha que melhorando a gestão da saúde vai conseguir convencer o governo a não criar um imposto para financiar a saúde? Eu acho que a presidenta disse a definição, eu não preciso mais falar sobre esse tema, porque da última vez me coloquei. Eu acho que existe uma margem de melhoria de gestão importante. Então, eu acho que enquanto não houver evolução, essa consolidação do esforço, e o ministro Padilha está se dedicando com uma profundidade enorme com a sua equipe nesse sentido, mas ele é um ministro convicto sobre a importância de aprimorar a gestão. Então, eu acho que até não temos uma fotografia clara nesse quadro. Eu acho que não cabe discutir esse tema. Até dezembro, o senhor acha que o custo do centro já vai dar um contato? Esse é o objetivo. Então, deve começar por onde? O senhor falou de regiões mais pobres? É, vai pegar já onde já está um pouco mais estruturado o sistema. É sempre mais fácil onde já existem tecnologias de gestão de introduzir isso, porque tem muitos municípios que já desenvolveram tecnologias próprias. Vamos dizer, isso é mais forte que em São Paulo. Mas tem outros estados que também já trabalham com sistemas de contratualização, em que os médicos trabalham em unidades, em que existem parcerias público-privadas ou com instituições filantrópicas. A remuneração é por serviço. Isso acho que é extremamente importante, porque aí desaparece esse problema de ter eventualmente contratos em que você não tem compromisso com a produção, com o atendimento. Isso é uma evolução importante. Tem uma estimativa de quanto vai dar para economizar com esse sistema? Não, esse número não existe. Hoje falamos mais ou menos que esse sistema do cartão, para não fazer repetição, e todo o atendido tem a sua ficha que foi feita anteriormente, etc. Usando aí os instrumentos da informática, eu acho que poderá haver uma importância, um avanço enorme. Porque o que se repete de exames é uma coisa impressionante e muitas vezes com custos caros. Então, aí temos potencial de melhoria. O senhor acha que a discussão da emenda 29 do Congresso precipitou que essa implantação, no caso da saúde, o Jardim estava na pauta, que ele se precipitou essa necessidade de discutir a gestão da saúde? Eu acho que isso, eu acho que, pelo que eu senti, antes do ministro, antes da posse da presidenta e desse trabalho do ministro, já eu senti debates sobre o que deve-se fazer. Um dia a presidenta pôs na pauta o tema da saúde, e eu acho que com convicções pessoais muito, muito fortes, vocês devem ter observado que tem duas, três medidas que a presidenta, vamos dizer, estabeleceu sempre o tema de custos de remédios, para diabéticos, etc. Então, a presidenta, vamos dizer, eu acho que por convicções pessoais, assim, ou de formação, ela tem uma visão muito clara, e foi comigo, quando nós começamos a tratar o tema de gestão, foi o primeiro ministério que ela disse que, o tema que ela queria avançar em termos de gestão. Então, eu acho que é por convicção pessoal e convicção do próprio ministro da importância de avançar, onde já veio desse primeiro dia do governo ou até antes.